Olá, bom dia a todos que nos assistem. Durante esta terça-feira, áreas de instabilidade ganham cada vez mais intensidade na metade norte do Brasil. Isso deve beneficiar cada vez mais as áreas que estão mais secas do nordeste do país. Nestas áreas há um grande déficit hídrico. A gente observa aqui toda esta área vermelha do mapa com índices de umidade no solo abaixo dos 10%. A mesma situação, a gente observa aqui sobre o norte mineiro, partes do Espírito Santo e também no extremo norte do país, além de algumas áreas pontuais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas em grande parte do centro-sul e também da região norte, os índices de umidade no solo estão bastante elevados. Em toda esta área rosa do mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. A tendência agora para os próximos cinco dias é que a chuva ganhe cada vez mais intensidade na metade norte do país. Isso deve beneficiar as áreas mais secas entre Minas Gerais, Espírito Santo e Nordeste e a chuva deve diminuir cada vez mais na metade sul. Principalmente entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a chuva será muito isolada e de baixo acumulado. Isso deve beneficiar principalmente a colheita da soja no Paraná e Mato Grosso do Sul, também a colheita do milho no Rio Grande do Sul, mas por outro lado vai provocar declínio da umidade no solo e risco para estiagens regionalizadas, especialmente no interior gaúcho. Aqui na metade norte do país, as áreas mais atingidas podem receber de 100 a 130 milímetros, principalmente entre o norte mineiro e o interior da Bahia. Essa chuva, apesar de recuperar a umidade no solo e também ajudar a elevar o nível dos reservatórios dessas regiões, também pode trazer transtornos pontuais para algumas áreas. No oeste da Bahia, o volume de água será bastante expressivo, inclusive nas áreas produtoras de soja. Também há previsão de chuva significativa aqui entre Piauí, Maranhão e Tocantins, estados que integram a fronteira agrícola da Mato Piba, e essa chuva beneficia bastante as áreas produtoras de soja. No segundo período, a gente observa que a chuva deve aumentar ainda mais aqui entre o norte e o nordeste. No decorrer desta próxima semana, então, o volume de água intenso chega até mesmo aqui sobre partes do norte do Piauí, Ceará, o oeste de Pernambuco e o oeste da Paraíba. Mais uma vez, algumas áreas podem receber 100 milímetros e é uma chuva que traz potencial para transtornos. Nas demais áreas da fronteira agrícola do Mato Piba pode chover até 70 milímetros e chove forte também entre Mato Grosso e partes da região norte. Entre o norte de Mato Grossense e o norte de Goiás, o excesso de umidade pode ser um problema para as atividades no campo, tanto para a colheita da soja como também para o plantio do milho segundo a safra. Enquanto isso, aqui na metade sul do Brasil, as atividades no campo devem avançar bem porque a previsão é de pouca chuva e alternada com períodos maiores de tempo seco.